e aí galera vídeo aula de hoje né tô aqui com esse motorola univision beleza modelo xt dezenove setenta traço um pessoal como é que faz aqui para poder aqui tá resetando ou entrando em modo fastboot beleza aqui ó temos aqui os botões é volume mais volume menos e botão power é que você vai fazer vai segurar que volume menos mais botão power beleza segura aqui pessoal aqui a gente está no modo fastboot beleza com a tecla volume para baixo você vai selecionar aqui ó recovery mode tá bom para poder estar formatando o aparelho certo também temos a opção aqui ó factory mode certo e era só confirmar no power como eu não vou estar fazendo um reset pessoal vou estar colocando aqui ó em desligar beleza power off pronto então é isso aí pessoal espero que tenham aprendido gostado muito fácil e simples não se esqueça de estar se inscrevendo no canal deixando aí o seu like e compartilhar beleza e aí